De nada adianta eu ensinar vocês a levar o contato do ato lá no seu WhatsApp se você não sabe cobrar. Você não sabe cobrar. Outro dia um advogado ligou para mim e falou, ah, perdi um contrato de 150 mil. Falei, como é que você perdeu? Ele falou, eu ia cobrar 150 mil, por que você não cobrou? Mas perdeu para quem? Ele falou, perdi para um outro advogado da cidade vizinha. Eu falei, quanto o cara cobrou? 230. Porque eu falei, cara, fala para mim. A hora de falar 150 mil, ele não falava. Vender, você tem que vender com força. Vender com vontade. Não é? Convicto, seguro. Ela que fala 150 mil, fala 150 mil. Falei, cara, isso não vende. Vocês viram a imagem do cara apático aqui? Apatia não vende. Apatia não vende. Certo? Ensinar a chegar o contato no WhatsApp para vocês, isso aí a gente resolve. Não dá certo um dia, a gente vai indo, vai indo, vai indo, a gente pega o veio e vai embora. Vendeu? Eu estou aqui, pessoal, mas estão vendendo o dia inteiro. Nós vendemos um monte hoje já aqui. Está rodando a Black Friday lá. Tráfico rodando, vendendo. Esse é o jogo. É o jogo. Nunca eu vou fazer o jogo.